O caso Ana Beatriz, Polícia Civil de Goiás, prende mais um envolvido na morte cruel da jovem de 22 anos. Quem tem mais detalhes é o repórter Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite a você! Oi Henrique, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham, pois é, os policiais civis do estado de Goiás contaram então com o apoio dos policiais civis de Minas Gerais, Henrique. Esse suspeito, segundo a própria polícia, ele estava foragido e foi preso então na cidade de Paracatu, que fica em Minas Gerais. A mãe também foi presa, ela que é suspeita de auxiliar esse suspeito no crime. Vamos lembrar aqui, Henrique, o pessoal de casa, o que aconteceu com a Ana Beatriz Barbosa, de apenas 21 anos de idade. Ela saiu de casa ali no dia 10 de julho deste ano e nunca mais voltou. A Ana, Henrique, ela trabalhava como garota de programa e saiu de casa para ir em uma festa com o homem mais velho, segundo a família, e também com algumas amigas. Mas, infelizmente, a jovem nunca mais voltou pra casa. Inclusive, Henrique, na época, nós fomos até Valparaíso, entrevistamos a mãe dela, que estava totalmente desesperada, querendo saber sobre o desaparecimento da filha. Aí, um dia depois da reportagem exibida aqui no Cidade Alerta, a pior notícia veio. O corpo de Ana Beatriz, Henrique, foi encontrado com várias marcas de violência e algumas partes estavam carbonizadas. Inclusive, Henrique, na época, a mãe recebeu a ligação de um dos agentes da Polícia Civil, que disse a ela que teria, então, encontrado um corpo no setor de chacras do Novo Gama. Esse corpo, então, foi encaminhado ao IML de Lusiânia. Então, a mãe foi até lá e, infelizmente, reconheceu o corpo da filha. Lembrando que ela, a Ana Beatriz, levou vários tiros antes de ser violentada e de ter também partes do corpo carbonizado. Nós conversamos, Manuel, com o delegado responsável por esse caso. Vamos ouvi-lo. No dia 15 do sete do presente ano, o grupo de investigação de homicídios de Novo Gama foi informado sobre a localização de um corpo carbonizado na zona rural deste município. Uma equipe da Polícia Civil compareceu ao local com o fim de colher as informações iniciais e requisitar os exames periciais pertinentes. Posteriormente, durante uma operação em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Goiás, foi possível prender um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo e, neste contexto, conseguimos colher informações que ajudaram a elucidar o caso do corpo carbonizado. Foi apurado que se tratava de um homicídio duplamente qualificado. O Manuel, falta prender mais alguém agora ou não? Ou é caso encerrado? Pois é, Henrique. A polícia já concluiu o caso. Três pessoas foram presas, dois suspeitos aí pelo crime e também a mãe de um deles, né? Ela que ajudou ali a ocultar o corpo, ajudou a desenvolver todo o crime. Lembrando que a investigação, então, ela foi concluída pela Polícia Civil do Estado de Goiás e também com ajuda, né? Contou com a ajuda dos policiais civis lá do Estado de Minas Gerais. Viu, Henrique? Ao vivaço aqui no Cidade, Manuel de Oliveira. Mas a gente continua nesse caso, no caso Ana Beatriz, com Cidade Alerta e o personagem da notícia. Eu converso agora com a mãe da Ana Beatriz, a Antônia Mônica. Dona Antônia, boa noite a senhora. Tudo bem? Dentro do possível, sempre? Tudo bem, boa noite. Dona Antônia, eu imagino que o desejo da família seja um só, justiça. A senhora se sente um pouco mais aliviada agora com todos os envolvidos presos? É uma sensação, assim, de alívio, sabe? Que pela primeira vez eu tô vendo a justiça sendo feita. Eu só não tô ainda bem tranquila, bem satisfeita, porque, segundo a informação da polícia, foram três envolvidos o ex-namorado dela que se encontra já preso. E ontem, por volta de quatro horas da tarde, eu recebi a notícia que o outro envolvido foi preso. E falta a mãe dele, que, segundo informações, ela é uma das mais envolvidas na morte da minha filha, que ela foi que promeditou a morte da minha filha. A mãe desse que foi preso ontem em Minas Gerais, em Paracatu. Maradona Antônia, a investigação fala em vingança. Que a Ana teria morrido por conta de uma vingança. Que vingança seria essa, no seu entender? No meu entender, eu como mãe, até hoje eu me pergunto por que uma crueldade dessa. No meu ponto de vista, até onde eu sei, a polícia agora não me informou se ela tava envolvida em alguma coisa, tipo, dessa forma que eles tão dizendo que matou ela por vingança. Até onde eu sei, ela não é envolvida, não era envolvida com essas coisas erradas, né? Até tá aí a pergunta no ar. Por que que eles fizeram isso? Até hoje eu também não sei. Ou seja, a senhora também busca essa resposta mais clara, pra que a família possa entender o que de fato aconteceu. Quando a senhora faz essa pergunta ao delegado responsável pelo caso, o que que ele diz pra senhora? Eu não tive a oportunidade de conversar ainda com o delegado. Eu conversei só com os investigadores e um dos mais responsáveis pela investigação, que é o agente Francisco. Mas o delegado mesmo ainda não conversei, não tive a oportunidade de perguntar sobre isso. Até que a polícia também anda nessa hipótese também, né? Nessa posição aí. A senhora vai atrás dessa resposta ou a prisão de todos esses envolvidos lhe satisfaz pra senhora seguir em frente? Com certeza. Com certeza. Eu ainda quero ver ainda outra notícia, igual esse de ontem. Eu quero ver também a mãe desse que foi preso ontem, Henrique, o nome dele. Eu quero ver ela também presa. o porquê que ela premeditou a morte da minha filha. O que que ela tinha contra a minha filha. O porquê. Tão preso, tão. Mas até hoje eu quero saber o porquê que fizeram isso com ela. Por quê? Dona Antônia, a Record TV Brasília, o Cidade Alerta, vem acompanhando o caso da sua filha desde o início e a porta continua aberta pra senhora. Tudo que for lhe informado, que a senhora quiser dividir conosco, nós vamos dividir aqui em mais uma reportagem sempre pra deixar claro, claro, bem claro pra todos o que de fato aconteceu com a sua filha. Um abraço, senhora. Muito obrigado por essa entrevista. E assim que a mãe dele for presa também, eu quero estar participando, quero compartilhar isso com vocês também. Muito obrigado pela sua presença e fique bem. Um abraço. De nada, obrigado.